Música Canal aberto, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Termina o horário de verão, hora de se readaptar à nova rotina. Governo do Estado quita dívidas com hospitais filantrópicos gaúchos. Fim de semana violento, o Rio Grande do Sul registra 38 homicídios em dois dias. Tudo isso e muito mais, você confere agora no canal aberto. Música Boa tarde. O horário de verão terminou no último final de semana, mas é a segunda-feira, um momento crítico para o corpo se adaptar, é a mudança, principalmente nas horas de sono. Final do horário de verão. Muitos vão sentir saudades. Porque dá para aproveitar mais o dia, né? O dia fica mais longo, dá para sair pela tarde, fazer exercício, alguma coisa. Mas tem gente que está feliz com a volta do horário normal. Prefiro o horário antigo, que nós estamos agora. É, horário de verão não gosto muito. Por quê? Porque o sono, descontrola, as refeições, tudo para mim fica descontrolado, vamos dizer assim. Estudos mostram que 80% das pessoas são indiferentes à mudança de horário. Esse grupo vai levar apenas um dia para se adaptar. Os 10% da população que tem hábitos matutinos e os outros 10% que tem hábitos vespertinos sentem mais a mudança. Essas pessoas vão ter mais dificuldades. O neurologista Geraldo Riz, especialista em distúrbios do sono, explica que para todos os casos a palavra-chave é desacelerar. Eu não posso dormir, bom, são 9 horas e eu tenho que dormir. Não funciona assim. Então, por isso que eu digo desacelerar mais cedo, para que o organismo vá se habituando às condições de monotonia, para que possa dormir mais cedo, já que nós reduzimos uma hora em relação ao que estava antes. O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 para racionalizar o uso da energia elétrica. Dez estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste seguem o horário. A CEE estima uma economia de 0,7% no consumo durante o período no Rio Grande do Sul. A semana começa em Porto Alegre, na região metropolitana, com céu bastante nublado. Mesmo assim, o calor segue e chove entre a metade da tarde até o fim do dia. Na capital, a mínima fica em 24 e a máxima em 32 graus. Começa a valer hoje a resolução do Conselho Monetário Nacional, que aumentou o limite máximo do valor dos imóveis novos adquiridos por meio do sistema financeiro de habitação. Até o dia 31 de dezembro deste ano, os mutuários poderão financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão, utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os financiamentos cobram juros de até 12% ao ano. O novo teto valerá para todas as regiões do país. O Ministério do Planejamento informou que a medida pretende ampliar o acesso da população às taxas de juros mais baratas e possibilitar a movimentação dos recursos do FGTS. O governo gaúcho garantiu a quitação das dívidas com os hospitais filantrópicos através do financiamento com o Banrisul. As entidades já estão encaminhando a documentação ao banco para ter acesso a R$ 200 milhões em repasses atrasados pelo Estado. A representação de hospitais na maior parte do interior do Estado foi grande hoje no anúncio no Palácio Piratini. A expectativa é que a quitação das dívidas permita retomar serviços e reabrir leitos do SUS. Houve com esses atrasos um descompasso muito grande no fluxo de caixa dos hospitais. Serviços provavelmente foram suspensos ou interrompidos parcialmente. Há a expectativa de que esses hospitais possam estar retomando esses serviços de forma gradativa a partir de agora. O Estado conseguiu quitar com recursos próprios em janeiro as dívidas de menor valor com 176 hospitais, somando R$ 76 milhões. Agora, para 49 santas casas de hospitais filantrópicos, com atrasos acima de R$ 800 mil, o governo aderiu, como no ano passado, ao Fundo de Apoio e Recuperação Financeira, o FUNAFIR. A linha de crédito de R$ 200 milhões no Banrisul será paga diretamente aos hospitais, de acordo com os valores atrasados desde 2016. Ela será paga em 18 parcelas, ela é descontada com o repasso que o governo federal faz para a Secretaria da Saúde, o governo federal paga o Banrisul e desconta do repasso da saúde. Existe um descompasso entre a receita da Secretaria da Saúde para cumprir com os 12%, ela fica, está em torno de R$ 50 milhões menor do que as despesas que nós temos com os hospitais, com os municípios e com a manutenção da Secretaria da Saúde e compra de medicamentos. Então, essa dívida vai continuar existindo. Um ato nesta manhã marcou os dois meses da votação na Assembleia Legislativa dos projetos de lei que autorizaram a extinção de nove fundações, uma companhia e uma autarquia do Estado. A manifestação reuniu servidores na Praça da Matriz, onde passaram semanas lutando contra o fechamento dos órgãos. Imagens dos deputados que votaram a favor das extinções foram usadas como forma de protesto. Veja daqui a pouco, depois de roubo de instrumentos musicais, a Aldeia da Fraternidade busca na solidariedade formas de retomar aulas de música. E em instantes, a expectativa dos foliões e do comércio para o Carnaval deste ano. Tempo instável e com nebulosidade alta em todo o Estado. No norte, as nuvens estarão menos carregadas. Há tendência de aberturas de sol à tarde e chove apenas à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 30 graus. Já o oeste terá uma tarde de muita chuva, o que faz o calor diminuir um pouco. Em Uruguaiana, a máxima chega a 32 graus. Vai refrescar bastante no centro do Estado, onde a chuva não vai dar trégua. Com isso, a temperatura cai e os termômetros não passam de 28 graus em Santa Maria. E no Sul, céu encoberto à tarde, com chuva no período da noite. A temperatura faz com que o dia fique abafado, com máxima de 31 graus em Bagé. O Rio Grande do Sul registrou 38 homicídios apenas neste sábado e domingo. O fim de semana mais violento desde dezembro de 2015 fez mais que o dobro de vítimas do recorte interior deste ano, quando 18 pessoas perderam a vida no primeiro fim de semana do mês. 12 dos 38 assassinatos, 12 ocorreram na capital gaúcha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os 705 homicídios registrados no ano passado em Porto Alegre tornaram 2016 o mais violento dos últimos 15 anos. Com tantos números negativos, pelo menos uma boa notícia. A Força Nacional de Segurança vai continuar auxiliando o policiamento no Estado por mais 180 dias. O anúncio foi publicado esta manhã no Diário Oficial da União. Segundo o decreto, a Força Nacional deverá seguir atuando no policiamento ostensivo e na perícia forense, a fim de reduzir homicídios dolosos, feminicídios, violência contra a mulher e combater a criminalidade organizada transnacional e nos tráfegos de drogas e de armas. Já o reforço de 129 agentes para as ruas da capital, previsto na assinatura do Pacto Federativo da Segurança Pública semana passada, foi adiado em razão do aumento da violência na região sudeste do país. Dos 120 militares que chegaram em agosto para reforçar o policiamento, apenas 71 permanecem no Estado. E o que poderia ser o fim de um projeto de educação por meio da arte, na verdade, está mostrando o valor da solidariedade. As aulas de música de crianças carentes da aldeia da fraternidade não vão ser retomadas agora em março devido ao roubo de instrumentos da escola na semana passada. Mas a união pode salvar o sonho dessas crianças. O piano ficou porque não conseguiram carregar. Os outros instrumentos foram roubados. Nestas salas vazias, crianças carentes participavam de oficinas de música e ensaios para a orquestra da aldeia da fraternidade. Os pequenos tocavam teclados, violinos, flautas, violões, clarinetes, dezenas de instrumentos com equipamentos de som e amplificação. Há quase uma semana do roubo, a decisão da coordenação e do maestro é atrasar o retorno das atividades, marcado agora para março. A mobilização é por doações de instrumentos e também de recursos para repor o prejuízo de 33 mil reais. As doações estão vindo através da vaquinha, vaquinha.com, através do telefone 3268-3313. Podem ligar e perguntar. Nós temos uma conta direta que vai para o projeto no Barri Sul. Pode ser dessa forma. Pode vir doar instrumentos aqui na aldeia. A casa de música fica mais retirada bem no fundo do terreno da aldeia, na zona sul de Porto Alegre. Os ladrões arrombaram um portão que faz fundos com o Morro do Osso. Quebraram a porta e retiraram todos os instrumentos por uma janela do segundo andar. A aldeia da Fraternidade atende 240 crianças. 150 participam da musicalização e da orquestra. E o empenho agora é para não deixar este projeto morrer. A gente vai tirar frutos disso, não só vendo a solidariedade que está sendo a partir das campanhas que a comunidade está se envolvendo, pessoas de todo o Estado, pessoas de fora do Estado. estão nos ajudando de alguma forma. E eu acho que a lição maior é justamente o perseverar, essa resiliência que a gente prova, mostra para as crianças na hora de trabalhar. As contribuições para a compra de instrumentos no site vaquinhacomk.com.br são para o projeto Educando com Arte da Aldeia da Fraternidade. Bom, e o Carnaval 2017 está chegando. No próximo sábado já começam os desfiles de rua de Porto Alegre. E muitos que vão curtir a folia já estão aí preparando suas fantasias. Nessa loja de fantasias e acessórios para festas, no centro de Porto Alegre, tem de tudo. Asas que podem ser de anjos ou de demônios. Máscaras com inspiração no Carnaval de Veneza. Ou apenas um par de óculos diferente. Qualquer detalhe já dá o clima de Carnaval. Está procurando alguma coisa específica? Estou, estou procurando para mim, para meu marido. Uma roupa, uma fantasia de bruxa. Mas vai ser fantasia completa ou só um detalhezinho? Detalhes, detalhes. Falta as unhas, falta o nariz, o chapéu. Mesmo com tanta oferta, a previsão do proprietário é que esse ano haja uma redução de 20% nas vendas em relação ao Carnaval do ano passado. Mas Fulhão, que está animado, dribla a crise. Não, a gente está controlando, né? Assim, vamos, sei lá, uns 20 reais por fantasia. Nada que precise gastar muito, né? Melhor é divertir sem preocupação com dinheiro. Giovanni é um dos integrantes desse grupo de amigos que está comprando adereços para brincar o Carnaval no Rio de Janeiro. Tem muita opção hoje. E a gente pretende, assim, conseguir tudo numa loja só, assim, porque está muito barato tudo. E está muito fácil de escolher, tem muita opção, dá muita. Esse ano, a Prefeitura de Porto Alegre não repassou recursos para a realização do Carnaval na cidade. Os blocos de rua, organizados em duas ligas, fazem apresentações no sábado, domingo e terça-feira de Carnaval. O calendário prossegue até o dia 7 de maio. As escolas de samba buscam financiamento na iniciativa privada. Os desfiles estão marcados para os dias 23, 24 e 25 de março, no Porto Seco. O canal aberto vai ficando por aqui. Na sequência tem plano de jogo, mais informações às 15 para 7 da noite, no segundo edição. E você fica com mais imagens do coral da aldeia da fraternidade, que teve os instrumentos roubados na semana passada e que está fazendo essa campanha de arrecadação por meio do crowdfunding vaquinha. Boa tarde para você. Boa tarde para você. O canal aberto. Apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul.